Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar a receitinha desse xarope de abacaxi, mel e gengibre, tá? Uma receita fácil, rápida, pra você acabar com a tosse aí na sua casa, né? Que ninguém merece, você tá como eu aí, atacada de tosse, faz esse xarope aí que vai te ajudar muito. Pessoal, pra começar a nossa receita, aqui tem meio abacaxi, tá? Abacaxi grande. É, eu vou colocar aqui também, deixa eu acender o fogo, vou colocar aqui também um pedacinho de gengibre, ó, peguei um pedaço, piquei ele, pra colocar junto aqui, tá? Mas é opcional, piquei esse abacaxi bem picadinho, vou colocar aqui na, numa vasilha, coloco o caldo do abacaxi junto também, os pedacinhos que eu piquei e o caldo que soltou dele. Vou colocar o fogo baixo e vou deixar aqui mais ou menos por uns 10, 15 minutinhos, tá? Uns 15 minutinhos pra secar bem, é, um pouco a água do abacaxi, né? Pra ele ficar mais concentrado. De vez em quando eu dou uma mexidinha pra poder cozinhar ele por inteiro. A casca do abacaxi eu nunca jogo fora, eu lavo ela bem lavadinha, congelo, põe num saquinho, congelo, ou numa vasilha tampada, pra fazer suco. A gente bate ela no liquidificador com água e açúcar, né? Se você não gosta de consumir açúcar, pode bater com a água pura, mas é muito bom pra saúde, né? É um desperdício, é uma forma de se aproveitar e fica um suco maravilhoso, pode fazer aí que vocês vão gostar. Começou já a ferver, eu vou colocar a tampa pra poder cozinhar, né? Já já eu volto com ele já cozido pra gente colocar o mel. Pessoal, a água já deu uma secada, ó, reduziu já bastante. Agora eu vou colocar o mel. Eu comprei esse de farmácia mesmo porque eu não tenho quem venda mel puro aqui perto. Aí eu escolhi esse da Santa Bárbara, que ele é um melzinho mais confiável, né? Mas se você conhecer alguém aí que faça extração do mel puro, né, é melhor, né? Esse meu aqui tem 280 gramas, eu vou usar 200 gramas, quase o vidro todo. Agora que eu coloquei o mel, gente, tá até difícil pra gravar, do tanto que eu tô docinho. Eu vou deixar aqui mais ou menos uns 8 minutinhos, tá? Até apurar bem. Depois eu vou mostrar pra vocês ali, eu já tô esterilizando um vidro aqui, ó. Aí eu vou colocar ele num vidro. Mas você, se não tiver vidro, pode colocar num copo de vidro e tampar com plástico filme também. Bem pedadinho que dá certo. Passando-se uns 8 minutos, eu vou agora colocar no pote de vidro. Pessoal, lembrando que o mel não é recomendado pra crianças menores de um ano de idade, tá? Então, se você tem criança aí menor de um ano, não é recomendado dar mel. Aí eu vou passar tudo pro pote aqui. Guardo na geladeira de dois ou três meses, tá bom? Pessoal, deu um pote desse. E o que sobrou de abacaxi, eu pus nesse copinho aqui, ó, que eu vou consumir durante o dia, já que eu tô com uma tosse danada, né? Mas você pode tomar uma colherzinha de chá a cada seis horas, tá? Nesse xarope caseiro. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí com as pessoas, principalmente, né? Quem sofre com as doenças de inverno, com essa tosse seca, com a gripe. Passa pra frente essa receitinha aí pra ajudar outras pessoas, tá bom? Não esquece de curtir, se inscrever no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.